Ei gente, meu nome é Viviane Mendes e eu vim aqui gravar mais vídeo pra vocês Então gente, como vocês podem ver na descrição do vídeo, hoje eu vim gravar a tag Meu bichinho ou meu animal de estimação E eu estou aqui com a Sofia Fala oi Sofia Oi Sofia Não se dá nem pra enxergar a cara dela direto, né gente? A gente tá de branco Minha bebê Então gente, eu vim responder algumas perguntinhas sobre a Sofia Pra quem não sabe, eu tenho três bichinhos de estimação A Nina, que eu vou pôr foto dela aqui pra vocês Ela tem 13 anos, já vai fazer 14, também velhinha Tenho o Marley, que é o meu negão Eu vou pôr foto deles aqui pra vocês verem como Vai ser difícil eu gravar esse vídeo Então gente, e a minha outra bichinha é a Sofia Então gente, vamos ver se eu vou conseguir, vamos ver se ela vai deixar eu gravar esse vídeo, né? Eu passeei com ela antes de gravar pra você ficar cansada, porque esse aqui é uma espulheta Não para E eu resolvi responder as perguntinhas sobre a Sofia, porque ela é a mais novata da casa E eu resolvi mostrar pra vocês e aproveitar pra gravar o vídeo Se ela sossega, porque é difícil Então gente, eu fiz uma colinha sobre as perguntas E a primeira pergunta é Qual é o nome do seu animal de estimação? Então, meu animalzinho é a Sofia Ela estima a Sofia, eu já falei isso Qual é a raça dele? Então, a Sofia é uma espidogue Ela ainda é uma filhote, então ela vai ficar muito maior do que isso Terceira perguntinha Qual é a idade do seu bichinho de estimação? A Sofia, eu não sei exatamente a idade dela Porque eu vou explicar pra vocês depois das próximas perguntas Porque ela foi adotada Então, eu não sei a idade dela Mas eu sou pelo tamanho, assim, mais ou menos Eu acho que ela deve ter uns 5 meses Concorda comigo? Concorda comigo? Minha, minha, minha Quarta perguntinha Como você adquiriu seu animal? Então, essa é uma longa história Ela foi adotada Na verdade, ela não apareceu aqui em casa Ela apareceu na casa da patrulha da minha mãe Tipo assim, uma mulher chegou com ela lá Falando que tinha achado ela solta na rua E tava com medo do carro pegar Porque o carro tinha quase estuprado ela Aí, a patrulha da minha mãe foi e falou Eu vou ficar com ela uns dias pra ver se o dono aparece, né? Ela pegou a Sofia Só que aí ninguém apareceu pra buscar ela Ninguém, o dono não procurou E ela começou a destruir a casa da patrulha da minha mãe Então, a patrulha da minha mãe falou Não, não vai dar pra não ficar com ela Eu vou soltar ela na rua de novo Porque às vezes alguém aparece querendo pegar, né? Só que eu falei Não, não vou deixar soltar a cachorrinha na rua de novo Porque ela vai acabar matando ela Aí eu fui e trouxe ela aqui pra casa E ela tá aqui com o caso até longe E eu mordei ela sem parar Porque isso aqui é uma churita Aí eu acabei pegando ela E ela tá comigo até hoje, né? Não sei o que foi Pra mim, o dono não deve ter soltado ela Porque ela não pode ser mesmo Ela não para Ela destrói aqui pra ver a frente Aí, não deve ter aguentado Mas eu sou muito feliz com ela E eu amo muito essa princesa Que não para de me morder Ela não para de me morder Não para de me morder Minha princesa Minha princesa Então, gente Quinta perguntinha O que os preços de estimação mais gostam de comer? Então A Sofia Ela gosta de comer chinelo Gosta de comer O pezinho da mesinha da minha casa Gosta de comer o sofá Ela gosta de comer tudo que não pode, né? Pela verdade Ela destruiu tanta coisa Que eu até perdi a conta Mas assim Em questão de comida mesmo Ela gosta muito de comer pão Ração ela come Mas você sabe Ela não come por obrigação Ela não gosta de comer Ela come porque não tem outra coisa Mas qualquer porcarinha Que você joga pra ela Sem que não seja ração Ela adora Ela come tudo que não seja Ela é uma gulosa Não sei É magra de ruim mesmo Não sei como é que ele morda Sexta pergunta Há quanto tempo você tem Seu animal de estimação? Então A Sofia Ela tá pouquíssimo tempo aqui em casa Eu peguei ela Dia 13 de março Para de me morder Ela não vai parar Ela não vai parar de me morder Nunca Eu peguei a Sofia Dia 13 de março Então tem o que? Um mês mais ou menos Um mês e meio Que ela tá aqui em casa Não Não faz um mês ainda Vai fazer um mês É, vai fazer um mês em março Que ela tá aqui em casa Já tá crescendo absurdamente Que eu peguei ela menor E ela já tá desse tamanho E não sei Tô até com medo de ver também Que ela vai ficar Sétima pergunta O que ela faz Que é muito engraçado? Então O que a Sofia faz Que eu acho muito engraçado É quando ela começa a brincar Que ela meio que Ela deita assim Abaixadinha Com a bunda levantada Meio que Quando quer atacar Sabe? Quando o bichinho quer atacar Então ela fica assim Abaixada a cabecinha E eu acho muito engraçado Muito fofinha Na verdade Tudo que ela faz é engraçado Porque ela faz muito fofo Porque ela é muito atrapalhada E muito encontada Ela dá uns pulinhos assim Muito engraçadinho Que eu meio que nunca brincar Ai ela é ótima Mas sei E o dia 13 Você fica com a Sofia Meu amor Oitava pergunta Como é a sua relação Com o seu animal? Então gente A minha relação Que eu sou feia de muito amor Muito amor Porque tipo assim É o dia inteiro desse jeito Muito beijinho Muito Abraço Manda um oi para a polva Domitica Para de morder Manda um oi para o domitica Ei gente Eu sou o amor da vida Da minha dona Eu sou o amorzinho Da vida Minha dona É exatamente assim A relação minha Com a minha cachorrinha Abraços Beijinhos E apertos E muitas mordidas O dia inteiro Nona pergunta Conte uma situação Engraçada Que você já passou Com o seu animal Então a situação Mais engraçada Que eu já passei Com a Sofia Foi quando eu peguei ela Na verdade Quando eu já estava Trazendo ela aqui Para a minha casa Que eu busquei ela Na casa da Sofia Da minha mãe Eu não tinha como Trazendo ela de carro Aí eu falei assim Ah vou trazer ela de ônibus Fui e peguei a cachorrinha E eu toda E coloquei ela Dentro do ônibus Só que tipo assim O ônibus estava Muito quente E de repente Começou a encher de gente E eu sentei lá atrás Para a trocadora Não ver que eu estava Com o cachorrinho Eu coloquei ela assim No meu pé Sentei bonitinha E coloquei ela lá Ficou quietinha E beleza Só que aí O ônibus estava muito cheio E a rua estava naquela hora de pico Das seis da tarde Mais ou menos Que fica assim De carro na rua E o ônibus agarra Só por causa Do condicionamento Aí a Sofia resolveu fazer xixi No ônibus Para começar Aí ela fez xixi E o xixizinho escorreu Assim Para o banco fora E eu já estava morrendo De vergonha Fiquei quietinha Para ver se ninguém vinha Só que aí chegou um cara No ônibus Que ele tinha acabado De sair do mercado Cheio de sacola na mão Com a sacola lotada Aí ele foi e sentou Meio que dois bancos Do meu lado Que eu estava lá atrás Onde fica aquele monte de banco Assim Aí eu estava sentada aqui E o cara foi e sentou aqui E o xixi da Sofia Escorreu assim Aí na hora que ele foi sentar Uma carne que estava Dentro da sacola de compras Ele caiu em cima Do xixi da Sofia Agora você imagina Eu não sabia Se eu ria Se eu chorava Por causa do meu homem Ele foi para a casa de volta Viu aquela água amarela E achou uma estranha E foi e colocou Dentro da sacola Com a cara feia danada Para o meu lado Porque depois que ele viu O cachorro Acho que desconfiou Porque é xixi Então eu fiquei morrendo de vergonha Mas aí ele falou nada não Mas beleza Aí continuei indo No caminho né Aí só que o ônibus Agarrou para o colégio do horário E aí a Sofia Começou a passar mal Dentro do ônibus Ela O que que ela fez? Ela vomitou No meu pé Dentro do ônibus Aí fez aquela merda No cantinho Mas a sorte é que ela Meio que fez Só no cantinho assim Sabe Para de morrer Aí ela foi E vomitou No que canto E nossa Aí que a minha cara Caiu no chão mesmo E a vergonha Com o homem da carne Do meu lado Viu Aí ele olhou para mim Da minha cara Mas sei Eu não sabia O que eu fazia Eu só queria Que minha casa Chegasse rápido Ai Sofia Está dormindo Para de morrer Está me lavando E tudo Aí Eu fiquei mais de vergonha Só que aí chegou Minha Minha casa E aí eu desci O mais rápido possível A trocadora Não chegou a perceber Que ela tinha feito Aquelas merdas Mas ela deve ter chegado Muita coisa Na hora que Chegou no ponto Sinal de meu tiro Tá Próxima pergunta E a Sofia Está comendo Meu caberlinho Eu falei Que ela gosta De comer tudo Tá gente A décima pergunta A última pergunta Fala alguns apelidos Que você costuma Chamar no seu animal Eu não sou muito A apelida Que eu sou filho Mas tipo assim Uma apelida Que se encaixa Perfeitamente nela Ela é monstro Então Eu gosto de chamar Ela muito de Sossô Minha princesinha E acho que Mais é isso Eu não sou muito Eu costumo chamar Muito de apelida Como Marley Que é o meu outro Cachorrinho Um amiguinho Mas ela Até que eu não dou Muito bonito pra ela Mas Sossô Minha princesa Minha Para de mulher Então gente Vou despedir Vou Terminar esse vídeo Rápido Porque a sua feita Tá me detonando Estou me morder Então gente Se você gostou do vídeo Não se esqueça De clicar em gostei Se inscrever no canal Comenta em baixo O que você achou Dessa bichinha Destruidora De braços Terrivelmente Nervosa Então beijo E até a próxima Dá tchau pra ele Sofia Dá tchau Eu não quero dar de céu mamãe Eu não quero dar de céu mamãe Eu quero morder Eu quero morder Então gente Um beijo Dá beijo Sofia Fora de morder Sofia Ela não quer morder Beijo Ela não quer Dá tchau Só quer morder meu braço Tchau